Hoje vamos fazer uma cuca de coco que fica incrível, eu tenho certeza que você vai amar essa receita Para começar o incipiente vamos adicionar 2 ovos, 1 xícara de açúcar, 2 colheres de manteiga E vamos mexer muito bem Vamos adicionar 1 xícara de leite E aproveitando já deixe nos comentários a cidade onde você está assistindo esse vídeo Para que eu poste, manda um forte abraço e saber até onde minha receitinha está chegando Após mexer muito bem isso, vamos adicionar 2 xícaras de farinha Recomendo a vocês a coar essa farinha para a massa ficar muito melhor E se você está gostando dessa receita, não esquece de deixar aquele like, deixar aquele amei e compartilhar esse vídeo para todo mundo Aqui fui adicionar a farinha aos poucos, mas fica da sua preferência Volte a mexer até ficar nessa consistência Logo após vamos adicionar 1 colher de sopa de fermento Vamos mexer devagar somente para esse fermento incorporar na nossa massa Após terminar de mexer, vamos deixar essa massa ao lado e rapidinho vamos fazer uma cobertura que fica incrível Aqui adicionei 100 gramas de coco em flocos e 100 gramas de coco ralado Se você preferir pode ser só em flocos ou só ralado E adicionei meia caixinha de leite condensado Vamos mexer muito bem, até ficar nessa consistência mostrada no vídeo E se você não segue nossa página ou não é inscrito no nosso canal Comece a seguir e se inscrever agora A gente posta vídeo todo dia às 6h30 Trazem as melhores receitinhas para vocês Esse é o ponto ideal Vamos levar e despejar toda a nossa massa em uma forma untada e farinhada Essa massa fica bem consistente Então vamos espalhar ela muito bem na forma Logo após é só pegar nossa mistura de coco e jogar tudo por cima dessa massa Vamos jogando aos poucos e espalhando muito bem Esse bolo pronto fica incrível Eu tenho certeza que você está curioso para ver o resultado Espalhe esse coco muito bem Nas bordas, no meio, para ficar uniforme Vamos levar ao forno a 200 graus por 35 minutos E está pronto nossa cuca de coco Pessoal, essa receita fica maravilhosa Faço na casa de vocês Eu tenho certeza que todos vão amar E o abraço especial de hoje é o país Que nos assiste Pinheiro Maranhão Um forte abraço para você e para toda a sua família Espero que vocês tenham gostado dessa receita Foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu